Estamos de volta com o Fisca Entrevista para o seu último bloco, que está aqui recebendo o pessoal, os patrulheiros do barulho, né? E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura de vocês, como que vocês se organizam. Gilberto, como que é feito? Vocês têm um roteiro, vocês lidam com improvisação, como que é? Nós construímos dois roteiros, nós temos na verdade, né? E o improviso, ele sempre está presente, porque uma vez a gente cria um roteiro para saber o que vai fazer, porém a gente interage com aquilo que o público nos dá também, porque as crianças muitas vezes interagem, então dentro dessa interação nós temos que também retribuir. Então, muita dessas retribuições não está no script, então ali tem que ser um improviso realmente. Alguns de vocês me falaram antes que vocês ficaram um ano, só um período de ensaio, como que funcionava isso? Quantas vezes por semana vocês se encontram? Como que é? Nós não temos dia específico e nem horário específico, até mesmo porque o grupo é muito grande, todo mundo trabalha, estuda, então esses encontros são feitos a partir da disponibilidade de cada um, até mesmo porque é um serviço voluntário, então a gente fala, a gente precisa se reunir tal sábado, todo mundo pode, ah, eu não posso, já tenho um compromisso, já tenho um casamento, etc, tudo bem, então vamos marcar para o outro dia. Se um não puder, não tem. Dependendo do que for feito, daí não. Existem determinadas situações que a gente até consegue levar, agora existem casos que não, tem que estar todo mundo. E vocês então trocam, vocês têm, no caso, trocar a vida de vocês, enquanto vocês poderiam estar fazendo outras coisas, ou até se dedicando a outros trabalhos, ou a família, vocês estão se dedicando a outras pessoas que vocês... Até mesmo, eu acho que isso é uma característica do grupo, ninguém pode entrar no Patrulhos do Barulho se não priorizar essa parte social, porque a gente fala, olha, vai aparecer um feriado aí, vamos para o orfanato? Pessoal, vamos, vamos aproveitar que feriado é o dia que a gente pode. Então, o pessoal leva isso também como uma prioridade. É diferente quando nós vamos, sei lá, como nós temos uma apresentação no TAC, é diferente... não, eu tenho que ir para o hospital, então no hospital a gente vai dar essa prioridade. Bora, Beleta, Beleta, quer falar? Até mesmo porque a gente apresenta um musical, não só nas visitas, a gente faz um musical. Então, até para ensaiar, a gente utiliza esses feriados, domingo, às vezes domingo de manhã cedo, sábado à noite, teve sábado que a gente saiu até duas horas da manhã, sendo que a gente tem família, casa para cuidar, mas a gente utiliza desses horários todo o tempo disponível que a gente tem e possível para estar atendendo esse nosso projeto, que é o nosso objetivo, o nosso foco é esse. Então, a gente utiliza o tempo que a gente tem para fazer isso. E com relação ao financiamento de vocês, essas roupas, por exemplo, como elas são desenvolvidas? É do bolso de vocês que sai? Até mesmo como nós fazemos um trabalho voluntário, nós não temos, assim, ajudas financeiras. Então, a política é cada um, tens o teu personagem, então dá manutenção para ele. Dá manutenção para ele, compra o que for necessário. Agora, que tem algumas pessoas que já estão começando a conhecer o grupo, nós até recebemos determinadas doações, ó, vou te dar 30 reais para ajudar na manutenção da fantasia, outro, ó, vou te dar 10 reais, existe agora, ultimamente, nós até recebemos, mas não é, assim, grande quantidade, grande valor, mas 95% é o bolso de cada um, cada um dá manutenção no seu personagem. E o pessoal de casa está acompanhando imagens de apresentações de vocês, e essas apresentações, como que são feitas? As pessoas procuram vocês, ou vocês têm que ir muito atrás para oferecer o trabalho de vocês? É que nós temos o nosso Facebook, até os espectadores podem nos encontrar no nosso Facebook, Patrulheiros do Barulho, e também através do nosso e-mail, patrulheirosdobarulho, Então, nós recebemos convites, né, e tem outros momentos que nós nos convidamos, nós ligamos para um orfanato, ah, podemos ir aí, ligamos para o hospital, será que tal dia a gente pode comparecer? Ah, não, pode, etc. É dessa maneira, ora somos convidados, ora nós nos convidamos. E como que vocês são recebidos nesses lugares? Pelas crianças, acredito que muito bem. E pela administração, como que é feita essa logística? Sempre muito bem, e o que nós percebemos é que os próprios uniformes, os nossos uniformes, fazem com que aquela criança que está dentro do adulto, ele aflore. As pessoas brincam, as pessoas fazem palhaçadas, sempre nos recebem muito bem. Vocês não atendem só crianças, ou estão com projetos para não atender apenas o público. É que, na verdade, nós já fomos convidados para apresentar e chegar e haver só adultos. Então, essa situação fez com que nós começássemos a elaborar também algo para adulto, apesar que não é a nossa especialidade. Agora, se nós chegarmos no local e tivéssemos o adulto, nós já sabemos como lidar com a situação. Nós fomos num hospital aqui no estado, né? E fomos visitar a aula pediátrica. Aí, ficamos brincando lá com as crianças, dançamos, colocamos a musiquinha. Aí, no final, batemos fotos com as crianças. Daqui a pouco, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Aí, a gente, ai, tá, voltamos. Os médicos, as enfermeiras, os assistentes, todo mundo queria bater foto com a gente, entendeu? Então, assim, o grupo e a nossa ação não encantam somente as crianças. O adulto volta a ser criança. Como ali o palhaço, o palhacinho, falou que falta, assim, alegria para as pessoas. Em vários momentos do dia, acho que várias, as pessoas procuram mesmo momentos onde elas possam extravasar, encontrar de novo, acordar aquela criança que está dentro dela. Acho que é isso que a gente está tentando passar aqui nesse programa hoje. Acho que talvez a gente conseguiu cumprir isso. Eu agradeço muito a presença de vocês, a gente não tem mais tempo, tá? Mas muito obrigado mesmo e até um próximo encontro aí. Sucesso com o projeto de vocês, tá bom? Muito obrigada. E você aí de casa, muito obrigado pela companhia. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, a página da TV UFSC e de se inscrever no nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus